Então, em relação, eu tive uma mudança alimentar nos últimos sete anos, por problemas de saúde, eu procurei saber como eu poderia melhorar a minha alimentação para que isso se refletisse em melhor saúde. E é incrível como que eu sou grato à ciência nesse processo, porque graças a pessoas que são referências na área das ciências medicinais e saúde, eu consegui ter um suporte quase que gratuito, porque hoje, através das mídias sociais, a gente tem muito conteúdo bom, de qualidade e gratuito, se a gente souber buscar, nós temos bastante informações válidas e relevantes, então eu consegui, por meio das mídias sociais gratuitas, ter acesso a um conhecimento que eu talvez jamais conseguiria no meu círculo estrito social.